E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops DCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon DCG. Diversos spoilers dessa semana e tivemos o lançamento com a lista final também de todas as cartas de Sol e Lua 10. Vamos ler aqui uma das mais relevantes entre elas. Temos aqui o Sr. Hoshkroll GX, noturno, 210 de vida, estágio 1 evoluído Murkroll. A habilidade dele, Roller of the Night. Enquanto esse Pokémon for seu Pokémon ativo, seu oponente não pode jogar nenhuma ferramenta, energia especial ou estágio da sua mão no próximo turno. Então você dá esse lock aí no seu brother já. Por uma energia noturna e duas incolores, ele dá o Feater Storm para 90 de dano. Esse ataque causa 30 de dano em dois Pokémons do banco do oponente GX ou X. Eu já ia falar que era um Dark Kray X melhor, mas aí não pode bater em bichinho que não é grande, né? Só pode bater em GX e X, mas bate em dois alvos ali, né? 90 e Splita para 2 ali, 30 de dano. Mas tem esse lance aí de só poder ser GX ou X. Por duas energias incolores, ou seja, aceita Double o seu GX, Unfair GX, vamos ver se é injusto mesmo. O oponente revela a mão, você descarta duas cartas da mão dele, simples assim, pronto. É interessante para turno 1, né? Acaba que é uma coisa que você pode fazer logo no início do jogo. Vamos ver o item que acompanha ele aqui, a Dusk Stone, que é realmente o item que usa para evoluir ele no videogame. Se você tiver um Pokémon em jogo que evolui da Miss Magius, Honestrow, Chandelure ou Age Slash, procure no seu deck para uma carta que evolui aquele Pokémon, incluindo um Pokémon GX, caso a sua evolução seja um GX, e coloque sobre aquele Pokémon. E aí você embaralha o deck. Você pode usar essa carta no seu primeiro turno ou em um Pokémon que já foi colocado no jogo nesse exato turno. Você pode jogar quantas cartas e item você quiser. Bom, então você faz no turno 1, faz no turno 1, impede o cara, aloca o cara de energia especial, coloca uma double nele, descarta duas cartas da mão, e isso depois de um Marshadow, você deixa o cara com duas cartas na mão. Sei lá, tô aqui pensando assim... Meu, que controle chato, hein? Esse bicho aí vai dar trabalho, vai ser anti-jogo isso daí, meu cara. Temos outros spoilers, o Giovanni Exile e o Mewtwo. O Mewtwo é psíquico, 120 de vida. Habilidade Mind Report. Quando você jogar esse Pokémon da sua mão no seu banco durante o seu turno, você pode escolher uma carta suporta da sua pele de descarte e mostrar para o seu oponente colocar no topo do seu deck. Ele dá um palpé de grátis. Só que põe no topo, ou seja, você sabe o seu draw. Para o Mewtwo Psic, duas incolores, ele dá o Psy Shock, 70 de dano. Esse ataque não é afetado por nenhum efeito no Pokémon ativo do oponente. Então dá 70, 70 mesmo, não importa o que aconteça. Se você aumentar esse 70, vai aumentar esse 70 e o efeito do ataque vai continuar sem ser tirado. Giovanni Exile, você escolhe dois Pokémon no banco, sem dano nenhum, e você descarta aqueles Pokémon em todas as cartas ligadas a ele, dos seus Pokémon no banco. Então você faz algumas coisas que... Aquele lance meio equipe Rocket, né? Usei, entrou em campo, fez a habilidade, não quero mais, é descartável o Giovanni Exile neles. Você simplesmente descarta seus Pokémon no banco, não tem que dar Rainbow, podano, depois gastar um turno dando a Cerola, não, você dá Giovanni Exile direto e tira dois Pokémon no seu banco. Também uma carta estrategicamente falando muito boa, vai dar um leque bom aí para novas estratégias. Temos aqui o Sr. Wismiscot GX, o nosso Pokémon algodão. Interessante aqui que tipo, olha só, vou lembrar aqui da pelucinha do Alunvulpix. Cara, tem... Isso aqui, ó, vai ser o sorteio do nosso de março, tá? Dos padrinhos. Vai ser o item especial. Fora a Buster Box, fora os coaches. Então, se você ainda não é padrinho do canal, além de ajudar esse canal a ficar de portas abertas, participe disso daqui. Eu falei do Wismiscot porque alguns Pokémon, ao invés de vir falando que ele é feito de algodão e tudo mais, as pelúcia, a própria Pokémon faz esse joguinho aí de marketing e coloca que é feito de algodão de Wismiscot, entendeu? É um Wismiscot. Igual aquele Substitute ali, ó, no fundo. Não é um Substitute, ele é uma miniatura de Wismiscot, segundo o Pokémon Center. Você não compra ele com o nome de Substitute. Vamos lá. Wismiscot, Pokémon GX, ele é algodão, fada, 190 de vida. Estágio 1 evoluído, cotoninha, habilidade Huff Coton. Se qualquer dano que foi dado nesse Pokémon por ataque, você joga uma moeda. Se der cara, você previne aquele dano. Vai dar amortecida com o algodão. Tomou dano de ataque, joga uma moeda. Deu cara, previne o dano. Caramba, é bem embaçado isso aí. Por uma energia de fada, Energy Blow, 10 de dano mais. Esse ataque causa 30 de dano mais vezes a quantidade de energia ligada neste Pokémon. Bom, parceirou aí com o Gardevoir, né? Já fizeram amizade. Por uma energia de fada, Toybox GX. Procura no seu deck por até 5 cartas e coloca na sua mão. E aí você, tipo, embaralha o seu deck. Beleza, ela é um GX com menos vida que a Gardevoir, mas ela bate igual a Gardevoir, um pouco menos. Porém, ela pode evitar o dano que a Gardevoir não faz, apesar de ela receber umas Max Potion lá e tudo mais. Bom, é simpática essa carta aí também, cara. Até agora os dois GX muito bons. Bom, a gente teve vários, 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 vários spoilers aqui. E basicamente o mais interessante disso é, tivemos a volta dos Babies. Temos a Rappini, temos a Clefa, temos o Tyrogue. A questão aqui é, eles são Babies, mas eles são básicos. E aí, o básico do Tyrogue seria o Ritmo-chan. Seria a evolução, seria o Ritmo-Li, seria o Ritmo-Top. E eles já são básicos. Então não tem nenhuma forma de você evoluir o Tyrogue para esses pokémons. Pelo menos até agora com as cartas desse momento. Antes a gente já teve uma mecânica de Babies antigas, no qual pra você atacar um Baby tinha que jogar a cara ou coroa. Mas essa era a regra do jogo, hoje em dia não tem mais. Então eles só vão ter os seus próprios efeitos mesmo aí, Tyrogue, Clefa e Rappini. Mas é uma pseudo-volta dos Babies. Já tinha um tempinho que eles estavam sumidos do card game. Voltaram. Bom, temos aqui o Sr. Persian. O Persian GX tem a habilidade Catwalk 200 de vida, do tipo Incolor. Uma vez durante o seu turno de atacar, se o Pokémon GX ou Pokémon X foi nocauteado por dano do ataque do seu oponente no turno anterior, você pode procurar no seu deck por duas cartas e colocá-la na sua mão. E depois embaralha o seu deck. Bom, você só pode usar um Catwalk, a habilidade, durante o turno. Então, por mais que você tenha vários Persians GX, você só vai poder usar um. Ele é interessante que é estágio 1, né? Você pode fazer em cima do dito, alguém foi nocauteado, você dá alvo nele, busca, comba e dá a resposta necessária para o seu oponente, por exemplo, né? Pegando as duas cartas, ainda gira, faz o que você quiser. Por 3 energias em colores, ele já faz estatística aí junto com sua habilidade. Ele dá o Revenge para 10 de dano e dá 20 de dano mais para cada Pokémon que você tem na pilha de descartes, sendo o máximo desses Pokémon 9, o que torna o dano desse ataque máximo de 190. 3 energias em colores, ele dá o Slashback GX para 150 de dano e você troca esse Pokémon por um Pokémon do banco. O GX dele é bem... o Boss tinha, assim, né? Vamos dizer. Temos vários reprints nessa coleção. As cartas treinador, a gente já falou praticamente sobre todas elas, com exceção do Zag Pickle. Esse daqui eu não lembro da gente falar. Zag Pickle é um item, você olha as 3 primeiras cartas de ambos os decks dos jogadores, escolhe uma. É aquele jogador que vai embaralhar aquelas cartas de volta no deck e depois você coloca a carta que você escolheu no topo daquele deck. Então, cavou, cavou, literalmente vai estar cavando aí os ecoos. Temos aqui reprints Ultra Ball, Doce Raro, Fire Crystal a gente já falou, Dusk Stone falamos hoje. Basicamente, as reprints bonitas, tipo Rescue Stretcher, que aqui vem holográfico, entendeu? O Fire Flint, que vinha ali na Dragon Majeste, esse Kyao e essa Cintia, todas essas cartas muito provavelmente vão voltar pra nós como reprints de liga. Todas elas estão aqui com aquela marquinha do B e quando tem aquela marquinha do B no Japão é porque essa carta provavelmente não vai ser reprintada. Então estamos com essas cartas no formato Kyao, Cintia, Maka de Resgate, Fury Flint. No formato passado tivemos Ultra Ball, Acerola, Poção Máxima. Tudo indica que essas cartas que estão voltando pra nós como cartas de liga com arte alternada do Japão, elas estão dando tchau pro formato. Elas não vão continuar por muito tempo e no mesmo caso do Guzman também, que também tá saindo, vamos renovar para outras cartas treinadas. Mas teremos acesso a todas elas antes de serem rotacionadas, espero eu. Eu gostei deles trazerem cartas mais competitivas aí pra nós dentro dessas cartas de liga, League Challenge, League Cup, é bem interessante isso. Temos aqui mais spoilers de ginásio japonês, são aquelas torneios, cartas que você ganha em torneios. Essas normalmente vêm pra nós dentro de coleção depois. Temos o Leetwick, 60 de vida, por uma energia de fogo ele dá o Find a Friend, procurando seu deck por um Pokémon de fogo, revela, coloca na mão e depois embaralha o deck. Se colocasse no banco talvez fosse um pouquinho melhor. Torakete, por uma energia de fogo ele dá o Fire Fang, 20 de dano, o Pokémon ativo está queimado. Temos a Mismaggius, por uma energia psíquica ela dá o Psy Wave, 20 de dano vezes a quantidade de energia ligada a um Pokémon ativo do oponente. Então se o cara é um Flutger ali de energias psíquicas, por exemplo um Mewtwo da vida, com uma energia da Mismaggius você consegue dar um knockout nesse Pokémon. Por exemplo a Lola Monkey também, né, que tem uma fraqueza ali, é psico. O GX no caso. Duas energias em colores, ele dá Stonish para 40 de dano e você escolhe uma carta randômica da mão do oponente. O oponente revela e embaralha aquela carta no deck. Temos um Riolo por uma energia de luta, ele dá um Kick para 20 de dano, simples assim, de boa. Temos um Murkrow por uma energia noturna, ele dá o Surprise, escolhe uma carta da mão do oponente sem olhar. Depois você olha aquela carta que você escolheu e o oponente embaralha aquela carta no deck novamente. E temos um Porygon Z GX, depois da, né, o Porygon Z que a gente viu no Drops TCG passado. Ele tem a habilidade Troubleshooting. Você pode descartar uma energia especial deste Pokémon se fizer escure 80 deste Pokémon. Por três energias em colores, ele dá o Abnormal Fever para 160 danos. Esse Pokémon agora está queimado. Ele queima, ele dá dano e ele fica queimado. E depois por uma energia em colores, ele dá o Fator Error, tela azul no Windows aí do Porygon Z. Procura no seu deck por até 10 cartas e descarte aquelas cartas. Depois você embaralha o seu deck. Basicamente isso. Vai pegar 10 cartas ao seu baralho e vai descartar. É um Battle Compressor em vez de 3 para 10 e um ataque para o Menardinho em color. Estágio 2. Cara, é muito rolê, né? Mas beleza. Vai que se comba, né? Se combou com isso, show. Blaine Squeeze vai colocar, tipo, né, também ali é meio que um reprintinho aí do nosso amiguinho. Já está na terceira camada aí do Blaine Squeeze. Também uma referência aí à época dos reprinting Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. Você vai pegar um Pokémon da sua mão, colocar ele virado para baixo na sua frente e o seu oponente vai ter que falar o nome de um desses ataques. Se o seu oponente acertar o nome daquele Pokémon, você revela o Pokémon. Se o seu oponente adivinhou certo, ele compra 4 cartas. Se o seu oponente adivinhou errado, você compra 4 cartas. Retorna aquele Pokémon para a sua mão. Usa, viu? Usa mesmo isso aqui. As datas do Mundial de Pokémon foram reveladas. Será entre o dia 16 de agosto ao dia 18. Lembrando que dia 16 é aquele pessoal que tem as vagas, né? Fez a pontuação certa, joga o primeiro dia, day one. E depois, no segundo dia, é aquele pessoal que é top do seu continente, top 8 e tal. Esse pessoal já entra diretamente no segundo dia e eles começam a jogar a partir do dia 17. Dia 18, menos pessoas no evento, porém conhecemos todos os campeões mundiais de videogame, de card game e por aí vai. Então, é isso daí. Basicamente, não tem muitos detalhes fora isso, mas já temos que, tipo, o lugar vai ser no Walter Washington, no centro de convenções. E é isso, cara. Eu ainda não tenho certeza. Queria muito planejar algo relacionado ao Mundial, mas ainda não é muito certo, tá? Eu acho que está bem mais provável de que eu não irei nesse Mundial, não terei, falei cobertura, não farei nada até o momento. Mas vamos torcer por aí, né, cara? Eu acho sempre interessante e muito bonito. Washington parece ser muito da hora. Kengaskan GX Box, em junho, anunciada. Na box, vai custar 20 dólares, lançamento para 7 de junho. Vai vir um Kengaskan Promo, Jumbo, código para você ganhar no Pokémon que seja online. Era uma carta que foi dada nessas premiações japonesas de turnê. Porém, para nós vai ver como uma box específica. Ele tem 180 de vida. Por uma energia incoloura, ele dá o Split Spiral Punch. Para 20 de dano, o oponente agora está confuso. Por 3 energias, ele dá o Hysteric Blow, 80 de dano mais. Ou, se o oponente ativo está confuso, esse ataque causa mais 80 de dano. Então, por 3 energias, daria 160. E por 3 energias, ele dá o Family Combo GX. Para 150, você compra 5 cartas. Não é algo tão jogável assim, mas, aí, pelo menos para nós aí, que gostamos de cartas promos, algo colecionado. Mais uma box premium para nós, querendo ou não. Tem uma versão Full Art do Red Challenge. Vou lembrar vocês o que é o Red Challenge. Tintaro Ito jogou muito na sua live durante essa semana. Fez o deck do Vileplume jogar de uma forma muito bem, mas precisa dessa carta. Não tem como testar antes. Você descarta duas cartas na sua mão. Se você fizer isso, você procura no seu deck por uma carta e coloca na sua mão e depois embaralha o deck. Então, descartou duas cartas na mão. É uma Ultra Ball para qualquer carta do seu deck. É uma busca computadorizada, porém, agora é a Supporter e chama Red Challenge. É basicamente isso. E a versão dele Full Art não está dando para enxergar muito bem, mas parece ser uma carta muito bonitinha, assim como todas as cartas de Sol e Lua, cara. São realmente magníficas. E, para finalizar aí, lembra daquela Family Box com um monte de GX meio básico, bem amadorzinho mesmo, com efeito, e o GX dá um efeito um pouquinho melhor. Aquela coisa bem simples, ataques com poucos efeitos. Uma box família mesmo, para a família começar a jogar Pokémon do CG junto ali, vamos assim dizer. Temos um item ali que pareceu ser levemente interessante, agora revelado, o Bug Catcher. É um Supporter, você compra duas cartas e joga uma moeda. Se der caro, você compra mais duas cartas. Então, é garantido que você compre duas cartas, você pode jogar simplesmente uma moeda para tentar comprar uma a mais, porém, você tem o Raul no formato, que te garante isso, e você tem o Cris, que te dá uma interação com o Pino de Descartes e te garante o draw das quatro cartas. É mais uma carta que soa amadora, mas acaba que ensina você a jogar moeda. Tem efeito interativo com moeda, então, quando você tiver um pouco mais experiente dentro do jogo, esse tipo de carta aí vai te ajudar bastante. Bom, pessoal, fico por aqui. Queria lembrar os senhores que nós temos um patrocinador opcional nesse canal, a loja Playground, extremamente confiável. Se você precisar de cartas avulsas, códigos online, produtos selados, tipo Pokémon CG, acessórios, e até mesmo coisas de outros card games, como Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, tudo isso você encontra no site da Playground, playgroundsp.com.br. Se você utilizar o cupom TioSan, você ganha 5% de desconto na sua compra. Então, na hora de finalizar a compra, T-I-U-S-A-M de macaco, você fecha ali 5% de desconto na sua compra independente. Não faz motivo você não dar uma forcinha aí para o nosso patrocinador oficial. Fora que ele sempre tem um dos melhores preços do Brasil. Então, fiquem de olho nisso, beleza? Pessoal, quem ainda não é padrinho, eu vou colocar um link na descrição para você. Se você ficou curioso, quer ganhar uma Booster Box todo mês, cara, da coleção mais recente? Quer ganhar sempre alguns itens especiais, como esse Alolan Vulpix aqui, bem bonito do Pokémon Center? Dá uma olhadinha aqui, confere, clica, dá uma lida lá, você vai entender um pouco mais de como você pode ajudar esse canal. Às vezes você acha que é um valor que não vai ajudar o canal, mas todo o valor é extremamente bem-vindo e às vezes não vai fazer tanta falta para você, mas vai ajudar muito a gente a continuar tratando o seu hobby a sério aqui, que é isso que literalmente eu faço, eu levo o seu hobby como Pokémon muito a sério aqui nesse canal. Espero que vocês estejam gostando sempre aí do conteúdo, a gente sempre está aberto a feedbacks. Qual foi a novidade que você mais gostou desse Drops CCG? Coloca aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço e Brawlfish dos Brothers para encerrar até segunda-feira que vem com mais um Drops CCG. Talvez esse vídeo não saia segundo, eu não deveria, mas eu acho que vai sair sim, a gente vai fazer uma corrida. Vamos lá, vai dar certo, hein? Brawlfish dos Brothers para encerrar, tamo junto, valeu demais, hein? Woo! 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 Doubt makes me feel whatever And rain is my favorite weather God is a thousand wishes And I do hope your wish comes true But I'll never be your...